Não é novidade que essa quarentena mudou a vida de todo mundo, né? De um jeito ou de outro, afetou a todos nós. Mas a área que mais afetou, sem sombra de dúvidas, foi a nossa área financeira. Lógico que tem algumas exceções, né? Que tem gente que tá ganhando horrores de dinheiro nessa quarentena, mas não é a realidade pra grande maioria de nós aqui, né? Então hoje eu vou dividir com vocês três dicas rápidas, práticas e simples que eu tô usando pra ganhar uma grana nessa quarentena e que eu acho que pode ser útil pra você também. Então a primeira dica que eu tenho é evite desperdício. Eu sei que parece bobo, né? Desliga a luz quando você não tá usando. Ah, desliga a torneira quando você não tá usando. Ou presta atenção no tanto de comida que você vai pôr no seu prato pra não jogar um monte de comida fora. Eu até concordo que essas ações podem até não fazer tanta diferença na sua conta no final do mês. Mas o que elas fazem é criar em você uma mentalidade economicamente saudável, né? Ele cria em você esse hábito de usar os seus recursos de maneira mais eficiente. E isso, a longo prazo, vai dar muita grana. A segunda dica que eu tenho pra vocês é venda o seu lixo. Lixo! Sabe aquelas coisas que você tem em casa e você não usa? Por exemplo, aquele sapato lindo, maravilhoso, que você comprou dois anos atrás e usou duas vezes? Pois é, essa sou eu. Ah, você tem três televisão em casa, mas só assiste uma, né? Então esses são itens que agora é a melhor hora pra você vender, tá? É a melhor hora pra você usar eles pra ganhar uma grana extra. E é muito rápido e fácil de vender essas coisas. Hoje em dia, tem inúmeros aplicativos, né? Tem o Facebook Market, tem o Instagram, tem o Enjoy, tem o Mercado Livre, tem um monte de sites aí que você pode anunciar os seus produtos, né? Que você pode anunciar as coisas que você quer vender e conseguir uma grana alta, uma grana rápida e fácil com essas coisas que estão aí sentadas, né? Sem fazer nada na tua casa. E a terceira dica que eu tenho pra vocês é se você não tem nada pra vender, uma coisa você tem. É o seu tempo. Então, por que você não presta um serviço pra alguém? Começa pensando, poxa, no que que eu sou bom? Eu sou bom na cozinha? Ou, ah, eu sou bom com criança? Eu sou bom com animal de estimação? Eu sou bom em instalações elétricas? Eu sou bom com internet? O que você é bom, né? Pensa nisso e começa a anunciar o seu serviço. Tipo, ó, você vai sair com o seu cachorro pra passear? Pega o cachorro do vizinho, cobra um dinheirinho ali e sai com o cachorro do vizinho também pra passear. Ou, ah, você é bom na cozinha? Então, agora é uma ótima oportunidade de você começar a fazer alguns doces, alguns bolos, alguma coisa e vender até marmita, né? Marmita fit, marmita... Tem um monte de opções aí. Ou, ah, você sabe lavar roupa bem. Você já vai lavar tua roupa? Lava os dos vizinhos também, né? E cobra por peça. Tem tanta gente que vive lavando e passando roupa, gente. Vocês não fazem ideia como dá pra ganhar uma vida honesta, né? Dá pra ganhar um dinheiro extra fazendo isso. Passando roupa, lavando roupa. Se você é um cara aí que sabe instalar um chuveiro, né? Que sabe instalar um móvel, alguma coisa, montar alguma coisa, né? Também é uma ótima oportunidade pra você oferecer os seus serviços, tá? E ganhar uma grana boa em cima. Agora, pra você ganhar dinheiro, você precisa anunciar que você quer ganhar dinheiro. Você precisa falar pras pessoas que você tá à disposição. Pras pessoas saberem, né? Que elas podem te chamar pra ajudar elas a fazer alguma coisa. Então, não tenha vergonha de falar, olha, estou vendendo isso. Ou, olha, eu sei fazer isso. Se você precisar de ajuda, me chama, tá? Não tenha vergonha de fazer isso. Porque é só você falando que as pessoas vão saber que você tá disponível. Porque assim, gente, na boa, não dá mais pra lutar contra a maré, né? Não dá pra remar mais contra aí a situação que a gente tá vivendo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar uma vacina, né? Então, ficar se apegando ao passado, à vida que a gente tinha antes dessa quarentena, não é o melhor estado de espírito nesse momento, tá? Realmente, a melhor opção é você se adaptar e tentar realmente, né? Fazer dessa situação a melhor possível pra você. Eu espero mesmo que vocês gostem das dicas que vocês usam. Que faça você pensar, né? Nas coisas que estão aí paradas que você pode vender. Ou nas suas habilidades. Quem sabe você descobre alguma coisa que você é bom e você realmente gosta, né? De fazer. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!